Quero ver o rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você julga e chama de moda Porra, porra, e é por isso que eu sigo pouco Procuridade rapaziada, dá animadê que eu tô nervoso pra caralho Que doce tá careca né, só em São que eu deu as forças Tu tá ligado, menor, que eu cheguei e sofri estaleiro Você veio pra rota com uma bota de pedreiro Você quer me engastar porque o bagulho é tranquilão Eu chego, mano, e represento uma improvisação Tu tá ligado, mano, porque eu chego sem neurose Estilo Harry Potter, olha aqui o Valdemort Olha o nariz, vai do amigo, tranquilão O moleque vai chegando e faz a improvisação Não adianta gastar, eu tô na disciplina Olha a orelha do amigo, é um pedaço de cartolina Olha ele lá no lateral, aqui está de marrola Eu vou pegar o lápis e fazer o dever da escola Aí tu tá ligado, mano, puta, que pariu Na roda ali fora, mano, você me cuspiu Tá tranquilo, meu parceiro? Vamos falar, Patu Vamos falar, Patu Aí Tô mandando pra você, teu rap é o aronjo Você me cuspiu porque você é babão, meu ovo Saiu bem, saiu bem, saiu bem, saiu bem, saiu bem, saiu bem, conseguiu sair da situação, conseguiu sair da situação, conseguiu sair da situação, 45 segundos, 45 minutos, caralho, é no papo do cara de Harry Potter, mano, no papo de Harry Potter, Ásia Fortalecedora, tu senta na vassoura, pega bola, voadora, Tá de sacanagem menor, ó, agora é pra comer o beat, mas tá quer saber fazer prinho, você não sabe, gordinho, é melhor tu pipar confetição de comer cachorrinho quente, mas tu não arrepende, você não sabe, mano, puta que pariu, como é que tu fala aqui atrás, que no x, você no espio, pô, tá de sacanagem, mano, repara, você tá de viadagem, mano, né, na vez você para, falou de Valdemort, mano, não entende, seu Valdemort, tua mãe que tentou aqui minha serpente, aí, mano, então vence aí, bota, tu se fonde, você sabe que você não pode, Você quer puxar várias coisas de história, de filme, aí no freestyle, só tem que nós faz o cinema, até porque, pô, se é filme Harry Potter, lembra do Senhor dos Anéis Sagais, tua mãe é minha piranha, a senhora dos anais. Aí, salve pra Maria, e ela é bravista, a gente tem poesia, só que as vezes nós somos uma putaria, qual é a gordinha, vem aqui pra acabar com a tua alegria, vem pra acabar com a tua alegria, igual você chora quando tá fechada a pizzaria. Ai, desculpa gastar assim, menos é que hoje é o teu filho, tu é gordinho pra caralho, doido pra passar um fax, lançou Pokémon Go, pipi, achemos meu Max, aí, caralho, aí, mano, vem detrás, tem bordo de mar, mano, come menos, mano, freestyle sabe que você só tá no veneno, porra. Menor, vou te gastar, cê acha que é bom, menor, vou ter que te falar, você é gordo pra caralho e vai pesar, nem vingagem nerviosa vai conseguir levitar. Mano, Harry Potter, cê tá bebando aqui, aqui você se fode, você quer falar de Harry Potter, era pra tua mãe ter te abortado e ter feito um gordinho dentro do pote. Pesado mesmo, tô pesado mesmo, menor, tampa não, tô na pizzaria, né rapaziada, então tá suave, aí, 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 tranquilidade, menor, aí, aí, aí. Vou tá ligado, meu parceiro, porque esse é o dialeto, vou de lutar na pista, ele só dá o papo reto, porque é gastar de mãe, eu rimo aqui direito, foda-se você, meu irmão, porque eu não tenho respeito, é foda, meu parceiro, rimando o dia a dia, tu falou, que eu fico triste quando eu abro a pizzaria, eu abro a pizzaria, porque a minha rima embasa, porque lutar tua mãe é mais duro do que amassa. Então vai tomando o cu, esse é o gordinho, então chupa meu peru, e luta do jacão e do menor, é do flores, seu pokémon oeste, você é a minha, sou eu. É do flores. Caralho, bagulho, ficou porra sério. As vezes eu compro muito, tá ligado? Eu acho que merece, eu acho que merece, eu acho que merece. Não, vamos botar pelo fundamento da realidade, do fundamento da realidade real. Tá ligado, então é o seguinte, MC Gordinho, MC Quilost. Correto. Barulho, quem achou que o campeão foi Quilost. Não, barulho, quem achou que o campeão dessa batalha foi MC Gordinho. MC Gordinho. MC Quilost. Não, 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 não. Campeão dessa batalha, Barulho, quem ganhou o terceiro round. Você não gosta, né? Peste copo, um aí, tchau. Bota por bota, né? Bota por bota. 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 Lega rmento. Bota por, ele no caderno guarda, do nada. Tu tá ligado, mano, que a tua casa cai? Levanta, volleyball aí! Levanta que tem pai. Aeeeeeeeeee! Tô queimando a ferida, porque uma mulher doida eu chego e te dote! Tu fala demais, tua mãe é puta e é feia, filar pra com o meu cu delas tu me paga meia! Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Olha que a mulher é puta, dá pra comprar caralho que ela velha tá maluca! Tá ligado mano? Eu sigo no macete, a tua mãe rebola, rebola mas que bem peite! Aeeeeeeeeee! Tu quer gastar? Meló para, olimpíadas no Rio de Janeiro, tua mãe só no salto a vara! O bagulho é sério! Olha só pra me dar uma audiência, que tu é o pior! O bagulho é todo Meló, mas se nervoso, vou dar o papo reto e molei! Fora se o bagulho quer falar de olimpíada, tua mãe tava no vestiário, mamã na pica! Caralho, que papão escroto aí, parou aí ouva a rima dos outros! O bagulho é sério no freestyle e eu não paro, sua mãe roubou a tocha com o cu e ficou com fogo no rabo! Eu tô troco não, tu sabe que eu chego e mato na improvisação! Porque o bagulho é todo Meló, a minha rima em brasa, a tocha tá mais quente que a tua casa! Foi a bagulho de falar do cara! Foi isso, meu irmão é teu cara! Aí você não ganhou do gueto, com o dela pegou no fogo, chupava o calcão bem espírita! Aí tem que ficar com fogo no coração! Aí rapaziada, barulho pra batalha aí, por favor, galera! Caralho, o que é isso, mano? O melhor lugar pra gastar onda é aqui! Ei, 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 ei! Aí! MC quebrou esse MC Gordinho! Tá ligado? Quem achou que o Gordinho ganhou, faz barulho! Quem achou que o Gordinho ganhou, faz barulho! Quem achou que o Gordinho ganhou por MC Gordinho!